Se cantou! Sendo um veneno, só sendo assim, eu faço um milímetro, falo o que quiser, eu sou um veneno, quero você, você só me... E você não tá na área! Isso eu sei, olhando agora, eu fiz tudo que eu falei, me sigo ao meu amor, porque eu não consigo... É o vincir de Jagarimbal, 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 Jagarimbal! Quero provar do seu amor, tô precisando de você! Já dá de se te ver, quero provar do seu amor, quero ouvir você, você só me... Queria ter que dar de rei, que eu sei como é que eu quis deixar... Eu amo o meu castelo, eu amo o meu amor, tô precisando de você! Queria ter que dar de rei, pra mim, eu posso te ver, eu não apareço... Eu sou um veneno, só sou um veneno, sorrindo, só me contato, sou um veneno, fantasia... Queria ter que dar de rei, que eu sou um veneno... Música Música Música